E aí Já vou assinar contratos que você tem aqui para a pintora Venderam Vamos fazer mais nada que eu não ia É, já Olha aqui para mim Relaxa, eu só estou fazendo um peixazinho Abaixa aqui Olha aqui Olha aqui Vou pegar o primeiro Então eu vouşam que você está fazendo dois uns E aí Obrigado.